Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. O curso de História do Campus Santa Cruz e os de Engenharia Ambiental e Florestal do Campus de Irati acabam de ser contemplados com a autorização para a formação dos respectivos grupos PET. A repórter Jéssica Lang destaca a importância dos grupos PET na formação acadêmica. Confira. O programa de educação tutorial PET exerce grande papel na qualidade do ensino. Com a concessão desses novos grupos, mais acadêmicos terão a oportunidade de realizar atividades que complementem a graduação. O PET tem essa função, auxiliar em relação à manutenção e à garantia da qualidade dos seus cursos. Então, é um programa de educação tutorial que prevê o diálogo entre as áreas que constituem o tripé da universidade, o ensino, pesquisa e extensão. Então, ele se desenvolve contemplando todas essas áreas e, obviamente, isso vai se refletir no seu curso. A concorrência nacional para a concessão de novos grupos PET foi bastante disputada entre as instituições de ensino superior. Em relação, por exemplo, ao lote 1, no qual a nossa história foi contemplado, foram mais de 350 propostas. Inclusive, nesse lote, nós fomos a única universidade estadual do estado do Paraná que foi contemplada. No das engenharias, foram aprovadas 30 propostas, dentre elas a nossa. Ao todo, foram aprovadas 5 propostas do estado do Paraná, dentre elas duas nossas. O grupo PET de Engenharias Florestal e Ambiental é o primeiro no campus de Irati. E lembrando que segue até o dia 7 de dezembro o período para inscrições ao vestibular de verão da Unicentro. As provas acontecem nos dias 13 e 14 de janeiro de 2013. Informações e inscrições no site www.unicentro.br. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá.